Aplausos Não venho de longe ainda Do lado de trás da terra Além da missão de vida Fim só pra Despedida Deu uma pessoa que também amareceu Mas eu vivo de longe ainda Do lado de trás da terra Do lado de trás da terra Além da missão de vida Fim só pra Desenquirem 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 Música 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 Música